Estão ouvindo uma musiquinha, tomada em 2009 Murilo Silva, olha aqui, musão Qual o seu depoimento aí, mo? E aí? Plenão, Plenão 2010 É isso aí, meu parça Cobrador de hoje Cobrador Ó o Murilo, jogou a bola hoje, ó Fez um gol, fez um gol Machucaram o pé dele, ó Inchado pra cama E aí, parça? Só os loucos sabem, mano É isso aí, achando o Charlie Brown Umas piriguetes aqui Jad Carol Ai, que horror Tudo bem, Carol?